Olá cursistas, esta videoaula é apenas para fazer um complemento nos textos que vocês já têm à disposição na página do curso sobre a metodologia de resolução de problemas. Meu objetivo aqui é falar das etapas propostas tanto por Polia quanto para a ONU Chique e a gente conversar um pouquinho sobre as etapas para ficar um pouco mais claro. Muito bem, eu quero colocar aqui então as quatro etapas de Polia e conversar um pouquinho sobre elas. A primeira etapa proposta por ele é compreender o problema. Então quando você vai iniciar algum assunto com a sua turma, por exemplo, o teu objetivo é ensinar a equação do segundo grau. Então você seleciona um bom problema para que você possa, durante as discussões, aí sim você ensinar a equação do segundo grau para eles, para que possa resolver esse problema. Entenderam que a proposta da metodologia desse segundo problema é inverter o processo. Você normalmente, os professores explicam o conteúdo e lá no final dá um problema sobre aquele conteúdo estudado. A metodologia é o contrário, você propõe um problema para os alunos e para resolver aquele problema, eles precisam de matemática. Ou outros conhecimentos também. E aí você ensina matemática para eles. Entenderam a diferença? Então a primeira etapa do Polia é essa, tem que compreender o problema. Porque se o aluno não entendeu os dados e não entendeu o que o problema está querendo, como que ele vai conseguir resolver, como que ele vai começar o início do caminho da solução desse problema? Então se definir quem é a incógnita, quais são os dados, qual é a condicionante, deixe que os alunos deem palpites e o professor fica ali orientando. Se você perceber que a sala toda, todos compreenderam o problema, então você vai para a segunda etapa, que é estabelecimento de um plano. Então seria a equacionalização. Então essas etapas por Polia. Depois que eles compreenderam, então, qual é o conteúdo necessário para você trabalhar, para você resolver aquele problema. Então é a equação de segundo grau? Então aí sim você vai trabalhar com os seus alunos o conteúdo de equação do segundo grau. Feito isso, aí você vai ter que executar o plano, que seria a resolução do problema. A resolução, no caso das equações. Então você ensina o conteúdo matemático para eles, faça algumas equações, para que eles pratiquem como resolver, e aí você volta já imediatamente para o problema. E a quarta etapa é uma análise crítica da resposta. Essa retrospectiva busca analisar se existe consistência entre o que era esperado e o que foi obtido como uma solução. No exemplo que eu estou usando, a equação do segundo grau, você sempre tem duas respostas. O x linha e o x duas linhas. Aí ele vai analisar as duas respostas servem, ou é só uma, né? De repente uma deu positiva, negativa, negativa não serve, serve a positiva. Então você tem que analisar qual seria a resposta adequada com base nos dados do problema. Essas são as quatro etapas de Poli. Mas, como vocês viram lá nos textos que eu disponibilizei para vocês, a professora Lourdes Onoshiki, ela foi um pouco mais além. Ela aumentou as etapas, né? A proposta dela possui nove etapas. E vocês vão perceber, assim, claramente a diferença entre Polia e a professora Onoshiki. Tá bem? Então vamos às etapas dela. A primeira etapa proposta pela professora Lourdes Onoshiki, que é a preparação do problema. Então, você vai selecionar um problema que visa a construção de um novo conceito, de um novo princípio, procedimento. Esse problema, ele será chamado problema gerador. É bom ressaltar que o conteúdo matemático necessário para a resolução do problema não tenha ainda sido trabalhado em sala de aula. Tá? Então, voltando no exemplo da equação do segundo grau. Você ainda não trabalhou a equação do segundo grau com ele, só que o problema proposto vai necessitar da equação do segundo grau. Isso é muito importante. Aí, você peça que os seus alunos façam uma leitura individual. Então, cada um vai ler o problema, vai tentar verificar o que ele entendeu, coletar os dados, ver se ele entendeu a situação. Tá bem? E depois, a terceira etapa, vocês, em grupo, vocês orientem que eles façam uma leitura em conjunto. Então, eles vão discutir no grupo, ali, de três, quatro alunos, o que eles entenderam, sabe? Tudo. O professor, em todo esse processo, ele tá ali de mediador, ele tá acompanhando, ele tá dando dicas, né? Ele tá orientando qual seria a incógnita, sem, evidentemente, desvendar o mistério, né? A quarta etapa é a resolução do problema. Um pouco diferente, assim, do Polia, que daí você já daria o conteúdo matemático, a professora Onochika, ela propõe o seguinte, que você não... já deu o conteúdo matemático, já ali, formalizado nesse momento. É assim, deixe que eles façam sugestões de solução. Olha, pessoal, eu achava que seria uma trabalha muito difícil, realmente concordo, não é fácil isso, mas eu achei que seria muito mais difícil quando eu fiz pela primeira vez. E foi uma coisa bem interessante, né? Do problema que eu propus aos alunos, apareceram soluções muito engenhosas por parte deles, porque, muitas vezes, os professores menosprezam, assim, a capacidade dos alunos de pensar. É que eles não são acostumados, né? A gente dá quase tudo pronto pra eles. A gente não dá a oportunidade pra que esses alunos, esses alunos, eles reflitam, que eles pensem sobre os dados que ele tem e uma possível solução. Por conta da limenta que nós trabalhamos, do conteúdo excessivo, e a gente tem aquela ideia que nós temos que ensinar toda a matemática que existe no mundo, ou pelo menos na série dele, pra ele. Então, a gente corre com a matéria. Às vezes, a gente propõe uma questão no quadro, eles demoram um pouco, a gente vai lá e já dá a resposta, porque a gente precisa seguir com o conteúdo. Esse é um erro muito grave. Então, essa quarta etapa é deixar livre pra que eles tentem encontrar uma solução. Evidente que, quando você começar, gente, vocês vão começar com um problema mais simples, que eles realmente tenham condições de fazer. Mas pode acontecer, nos primeiros que você passar pra eles, eles não conseguirem, né? E você vai auxiliando eles nessa resolução. Mas a ideia é, não, nesse momento, na quarta etapa, é você não dar algum conteúdo. No caso da equação de segundo grau, eu não vou explicar a equação. Eu vou deixar que eles encontrem alguma solução. Na quinta etapa, o professor não tem mais o papel de transmissor de conhecimento. Enquanto os alunos em grupo buscam resolver o problema, o professor observa, analisa o comportamento dos alunos e estimula o trabalho colaborativo. Aí, no professor, como mediador, ele leva os alunos a pensar, dando-lhes tempo e incentivando a troca de ideias entre eles. É um complemento ali da quinta etapa, da quarta etapa. Na sexta etapa, a professora Nanshi, que vocês estão percebendo, que ela valoriza muito a participação do aluno. Então, ela pede que os alunos façam um registro da solução na Lusa. Então, cada grupo vai lá, anota os dados, sabe? Que eles apresentem a solução deles na Lusa, até para que os outros grupos possam acompanhar. Então, representantes dos grupos são convidados a registrar na Lusa suas resoluções. Resolução certas, erradas ou feita por diferentes processos devem ser apresentadas, para que todos os alunos as analisem e discutam. Parece que é desnecessário esse trabalho, mas tudo isso faz parte da construção do conhecimento deles. É importante que eles passem por essa discussão. Na sétima etapa, então, daí tem a plenária, né? Aí, com as soluções lá no quadro, você convida todos os alunos. E todos vão discutir as diferentes soluções registradas na Lusa, pelos colegas. E para defender os seus pontos de vista também, né? Porque você, professor, sabe a resposta, sabe como resolver lá, utilizando as equações do segundo grau, usando a matemática, né? Você sabe. Eles não. Eles fizeram propostas. Eles arrumaram um jeito novo de resolver uma questão. Repito, gente. É interessante. Muitas vezes, comigo aconteceu isso. Eles apresentaram soluções, assim, que eu jamais tinha passado a resolver aquele problema daquela maneira, né? Então, o professor se coloca como guia e mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva de todos os alunos. Este é um momento bastante rico para a aprendizagem, né? Faz um bom tempo que há tanto o Polio quanto a professora Nuchik escreveram essas etapas, que a gente usa hoje em dia, né? Que são as chamadas metodologias ativas. Bom, vamos para a oitava etapa, que é uma busca do consenso. Então, eles vão estar na dúvidas, vão analisar as soluções de outro, eles vão descobrir, opa, aquele grupo ali, eles estão no caminho certo, né? Nós erramos aqui no nosso raciocínio. Esse é um processo muito rico, gente. É aí que acontece o aprendizado da matemática. E aí, tentar chegar nesse consenso. Muito bem. E a nona etapa, gente, que é a última. É aí, então, que o professor, ele vai para o quadro a explicar o que é a equação do segundo grau e apresentar uma forma de resolver com a matemática formalizada, né? Então, nesse momento de uma forma de formalização, o professor, ele registra na lousa uma apresentação formal, organizada e estruturada em linguagem matemática, padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto. Bom, é isso. Vocês podem estar se perguntando agora uma coisa muito importante, por exemplo, puxa, professor, para explicar a equação do segundo grau, normalmente eu gasto uma, duas aulas, né? Que eu explico o que é uma equação, dou alguns modelos, resolvo várias equações para eles acharem o x' e x' duas linhas, depois eu faço uma lista de tarefas que eles fazem na classe e depois mais uma tarefa em casa. Então, eu costumo gastar aí, para exagerar, três a quatro aulas. Mas trabalhando dessa forma com resolução de problema, tanto pelas etapas propostas por Polia, quanto proposta por Onushiki, é de se achar, gente, e com certeza que a gente vai gastar muito mais tempo, não é? E o que nós temos que entender é o seguinte, gente. Para você trabalhar com essas metodologias de ensino, que são propostas pela educação matemática, nesse caso, a metodologia da resolução de problema, nós precisamos de tempo mesmo. Não é possível você fazer um trabalho desse em duas, três aulas, porque todo esse trabalho foi para resolver um problema. Seria interessante que você trabalhasse mais problemas, mais três, quatro, cinco problemas. E isso vai tempo. E ainda tem aquele tempo de você, que eles precisam fixar a solução das equações, né? Que é importante também, gente, que eles saibam, assim, identificar as equações lá de segundo grau e que eles saibam fazer as operações, né? As continhas, a matemática básica, saber achar o x'', x'', essas coisas. Então, é claro que isso é importante. Mas, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, pela experiência que eu tenho. Quando você trabalha dessa maneira, o ganho é tão superior que os alunos adquirem a capacidade de caminhar, às vezes, sozinho. Você trabalha um, dois, três problemas com eles, daqui a pouco, no quarto, quinto, eles já estão conseguindo seguir as etapas sozinhos, resolvendo, sabe? E depois, com o tempo, acaba ficando um pouco mais rápido. O começo é mesmo um pouco trabalhoso e difícil. O professor que quiser fazer esse trabalho, ele vai ter que ter paciência. Acho que essa é a palavra. Nos primeiros problemas, é difícil de trabalhar em grupo com eles, mas depois, eles, que eles pegarem o jeito da coisa, tudo vai ficando mais fácil. Ok? É isso. Espero ter esclarecido um pouco mais. Leiam lá os textos que estão lá na página do curso. Os textos estão mais completos. Aqui eu quis rapidamente detalhar essas etapas para vocês. Tá bem? Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto